E aí, tudo certo? Lu aqui e hoje estamos de volta com mais New Super Mario Bros. Ui, e hoje iremos começar o mundo 4. Mas antes de começarmos eu gostaria que vocês deixassem o like e se inscreve-se no canal. Então bora lá! Esse é o meu segundo mundo favorito. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Bom pessoal, por agora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem o seu like, favorito, seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Inscreva-se no canal e ative o sininho.